Me diga então, diga então como fiquei assim Se há um outro alguém preso dentro de mim Estou perdido, bem perdido no mundo onde acordei E só te vejo rir, mas por que eu não sei? Me sinto sem forças pra lutar, não posso respirar Nem libertar, nem me libertar, e tudo aqui parou Estou nem tão mortal, nem mortal, nem caindo, nem tão de pé Mas eu vim por te encontrar E nesse mundo tão sujo e distorcido Estou transparente e invisível Não me procure, não procure olhar Para mim E aqui nesse mundo que entrei pra ficar Não posso te machucar Só não vou, não vou me esquecer Não vou me esquecer De como eu sempre fui A solidão vem apertar, vai começando a sufocar E o que já me fez rir agora, vem pra me fazer chorar Não posso andar, me libertar 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 Legenda por Sônia Ruberti